Oi gente, se você tem leite condensado aí na sua casa, olha, corre pra cozinha, vai fazendo a receita aqui comigo porque eu vou te ensinar um bolo delicioso e super macio. Agora gente, o mais importante né, é você já deixar aquele cafezinho, um chazinho pronto, porque a receita é tudo de bom. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito essa receita. E também me acompanha nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples, vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? E pra fazer o nosso bolo, a gente vai colocar aqui numa vasilha 3 ovos e aqui é só a gente bater por um minutinho. Aqui eu tô usando o fuê, mas você pode usar a batedeira. Eu já bati bem e agora aqui eu vou colocar meia xícara de manteiga sem sal, mas se você não tiver manteiga, você pode usar margarina. Aqui ela tá em temperatura ambiente e agora gente, eu vou bater mais dois minutinhos. Eu já bati bem e agora aqui é só a gente colocar uma caixinha de leite condensado. E agora aqui gente, é só dar uma misturadinha né, e eu vou bater mais um minutinho. E esse bolo gente, fica macio, fofinho e delicioso. Já bati bem e agora aqui a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo sem fermento e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Só vai isso na receita. E agora é só a gente dar uma misturadinha e eu vou bater mais um minutinho. Simples assim. Prontinho. Olha gente, que massa mais lindona, tá vendo? Bem cremosa né. E agora é só colocar na assadeira. Já coloquei aqui na forma, aí a gente dá uma balançadinha só pra ajeitar e já pode levar pro forno. E essa assadeira redonda de buraco no meio que eu tô usando aqui na receita, ela tem 20 centímetros por 8 de altura e eu untei com manteiga e também com farinha de trigo. E você, no lugar da manteiga, você pode usar a margarina. E eu já coloquei o bolo aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. O meu forno aqui, ele é elétrico e dessa vez eu liguei a resistência tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai ligar no máximo a 180 graus. E vai ficar no forno, gente, por 40 minutinhos. É só você deixar o bolo ficar dourado por cima, né? E quando você colocar o palitinho bem no meio do bolo, o palito sai seco e bem limpinho. O bolo já assou e olha que lindão que ele tá. E ali no forno eu coloquei um palitinho e tem que sair assim, seco e bem limpinho. E agora é só esperar esfriar um pouco e desenformar. O bolo já esfriou um pouquinho, mas a assadeira ainda tá meio quentinha. Mas a gente já vai aproveitar pra desenformar. Prontinho, olha que coisa mais linda. Eu já desenformei nesse prato, né? E agora já vou colocar no prato que eu quero que fique o bolo. E olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Gostou dessa receita? Ele é super fofinho. E aí, aceita um pedaço? Pode pegar. É todo seu. E eu já vou cortar um pedaço pra você ver como que ficou. Olha, gente, que beleza de bolo. Tá percebendo? Sequinho por fora e bem macio por dentro. Quer ver? Olha que beleza de bolo. E eu já tô colocando aqui no prato pra você ver, né? Como que ficou. Olha isso, gente. Que macio. Percebeu? A textura. Meu Deus. E o cheiro, então? Tá muito bom. Aceita de novo? Gente, ele é muito gostoso. E claro, né? Que eu já tô pegando de novo. E esse pedaço aqui também é pra você. Aceita? Pode pegar. E agora que você viu como é fofinho esse bolo, que tal você fazer? Olha, gente, além de fofinho, ele tá assim docinho no ponto certo. E ele é diferente de todos os outros bolos que você já fez. Então agora vai pra cozinha e já faz o seu. Porque afinal, né? Você e sua família merecem comer bem assim. Um belo de um bolo e feito por você. Faz porque ele tá muito gostoso. Muito macio. Delicioso. Muito bom, gente. Muito bom. E agora que você viu comendo, né? Se você tava na dúvida se você ia fazer essa belezura, gente, nem se preocupe. Faz. Porque ele é muito leve, de verdade. É mais um daqueles bolos, né? Que quando você tá sem tempo nenhum, você precisa fazer. Agora, se você não tiver leite condensado em casa, olha, gente, procura outra receita aqui pelo canal, porque aqui tem muita receita gostosa. É tanta coisa boa, né? Que sem gostosura você não vai ficar. Faz aí, porque bolo de leite condensado assim é tudo de bom. Que sem gostosura você não vai ficar. 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 Obrigado.